Dicas sobre varizes, dicas sobre tromboses. Quem tem varizes pode ter, essa varize pode complicar com trombose. A trombose, doutor, como que eu sei que eu tenho trombose? Trombose é um inchaço isométrico, então ele tem inchaço aqui na coxa, que é a coxa, aqui no joelho, na perna, muita dor, vermelhidão nessa perna, peso, o paciente diz que tem 40 quilos numa perna, enfim, a noite dói bastante, inchaço, o inchaço, a gente falou o edema, enfim, o inchaço aqui no tornozelo, bastante inchaço no tornozelo, enfim, se você tem todos esses sinais aqui, sintomas, e essa perna estiver muito mais inchada que a perna, aqui a contralateral, tem que fazer avaliação com ecografia vascular com Doppler, porque isso pode ser uma trombose. Se você quer saber mais sobre esse assunto, segue a gente no Avô Bavarese Laser, clica aqui embaixo, eu sou o doutor Eduardo, médico cirurgião vascular, aqui em Tubarão, Santa Catarina. Um grande abraço!